Mais vagas para a residência médica no país. Hoje foi anunciada a expansão do número de bolsas para especialização. Serão 3.600 novas vagas a partir do ano que vem. Com o programa Mais Médicos, a meta é chegar a 12.400 vagas para a residência médica até 2018. O estudante de medicina Luiz Eduardo se forma no início do ano que vem e já fez as provas para conseguir a vaga em residência médica, num hospital em Brasília. Ele quer se especializar em cirurgia geral. É a segunda vez que Luiz Eduardo tenta a vaga, que segundo ele, é muito concorrida e limitada. Vagas é um fator que realmente é limitante, porque não são todos os médicos que têm acesso às vagas que têm. Se tivesse o número de vagas mais proporcional ao número de médicos, seria mais acessível. A boa notícia é que o governo federal anunciou nesta terça-feira a expansão de bolsas de residência médica para 2014. Vão ser financiadas 3.600 novas vagas. Com isso, sobe para 6.400 o número de vagas em residência médica em todo o país. O objetivo do governo é atingir a meta do programa Mais Médicos, que de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é de 12.400 vagas até 2018. Esse número foi a partir da capacidade instalada de estrutura de serviços de saúde que nós temos em todo o Brasil. Ou seja, é possível, com a estrutura de hospitais, com a estrutura de ambulatórios, chegarmos a esse número. É lógico que junto com a estrutura, o mais importante é ter tradição na formação de ensino. Entre as novas bolsas para residentes em medicina, 2.145 fazem parte de novos programas e outras 1.450 são bolsas de ações já existentes. O governo vai oferecer ainda outras 1.086 vagas para a residência multiprofissional, que são especialidades para áreas como nutrição, psicologia, fisioterapia. O ministro da Saúde informou que são mais de 20 as áreas prioritárias de residência médica. O Brasil precisa formar mais médicos especializados em câncer, pediatras, faltam pediatras no Brasil, faltam anestesistas no Brasil, muitas vezes a cirurgia não consegue acontecer porque você não tem um anestesiologista, faltam ortopedistas no Brasil, faltam médicos com médicos neurocirurgiões. Então, tem um conjunto de especialidades prioritárias com uma grande prioridade para o SUS também formar médicos da família e comunidade. O Mais Médicos tem mostrado a importância da atenção básica de saúde. Os programas com os novos residentes começam em março de 2014. O governo vai gastar cerca de 260 milhões de reais com as novas vagas. Cada bolsa tem valor médio de 3 mil reais. Quando soube da notícia da expansão das vagas, o estudante Luiz Eduardo ficou mais otimista em conseguir a residência em cirurgia geral. Vão ter médicos para receber a gente e se isso acontecer, eu acho que vai ser benefício para todo mundo.